Primeiro, começo por dar-vos parabéns à APRH, pelo seu 16º Congresso d'Água e, naturalmente, dizer o meu prazer de aqui estar falando das questões de planeamento e estão, entenda-se, dos serviços d'águas do século XXI. Todos estamos bem cientes da importância desses serviços. São serviços, na sua lógica de abastecimento e também de gestão de águas residuais e pluviais, são considerados essenciais. Considerados essenciais à saúde pública, ao ambiente, ao bem-estar dos cidadãos e às atividades económicas de modo geral. E não é por acaso que, em termos de Nações Unidas, são considerados uma das grandes prioridades atuais e são mesmo tidos como direitos humanos. Qual é a situação atual no país? Ora, bom, nós temos todos a noção de que fizemos uma evolução notável nos últimos 30 anos. Mas a verdade é que, nos últimos anos, parece haver alguma estagnação. Eu diria mesmo algum retrocesso com problemas de fundo que não se resolvem sistematicamente, com o poder político que parece ter adotado outras prioridades, face a este setor, é natural, enfim, grandes problemas que surgem, mas isso tem levado a que ele não apareça a assumir de forma muito visível a liderança de um processo de melhoria destes serviços. As autoridades do setor não viram reforçada a sua capacidade. Pelo contrário, viram mesmo, em certos casos, retirados poderes que tinham anteriormente. As entidades gestoras estatais parecem ter reduzido, de certa forma, a intensidade da sua intervenção, até por diversos condicionantes que hoje têm e que antes não tinham. As entidades gestoras municipais, faço o seu elevado número, temos verdadeiramente entidades a duas velocidades, umas mais modernas, mais evoluídas, outras ainda com muito baixo desempenho. As gestoras privadas lutam num mercado que está estagnado, o mercado das concessões, num ambiente até, em certos casos, de alguma velada hostilidade. E o setor empresarial parece virar-se crescentemente para mercados estrangeiros, face à estagnação do nosso mercado. Onde havia, ao longo destes 30 anos, dinâmica, proatividade, de todos os atores, parece haver hoje uma desaceleração de tudo isso. E esta estagnação não é só dos serviços de águas. Eu diria que ela também tem acontecido ao nível da gestão dos recursos hídricos e da gestão de resíduos. Retomar, de certa forma, a dinâmica anterior é algo essencial, na minha opinião. A visão devemos, então, ter para melhorar o setor. Nós devemos querer ter a ambição de alcançar serviços de excelência, porque temos condições para o fazer. E, num quadro de crescente circularidade, de novos desafios que se colocam, enfim, que obrigam os operadores a repensar a sua estratégia face ao futuro. Que grandes objetivos devemos identificar? Eu diria que quatro grandes objetivos. Nós queremos serviços eficazes, eficientes, sustentáveis e com maior valor acrescentado. E, efetivamente, pretendemos serviços que atinham as metas estabelecidas, que sejam eficazes. Pretendemos serviços que sejam geridos com o menor custo possível, contribuindo, assim, para uma moderação tarifária e para a acessibilidade económica destes serviços, ou sejam eficientes. Pretendemos serviços que sejam sustentáveis no médio e longo prazo. Pretendemos serviços que contribuam para a valorização, quer do ambiente, quer do território, quer da economia, quer da sociedade em geral. E como devemos, então, organizar a nossa estratégia neste setor? Definindo o que entendemos ser objetivos estratégicos, globais, e os objetivos específicos respondentes, para atingir as tais necessidades de eficácia, de eficiência, sustentabilidade e valorização, naturalmente, temos que quantificar esses objetivos, definir metas, e, depois, identificar que medidas temos que tomar para alcançar esses objetivos. E essas medidas, para que sejam efetivamente implementadas, deverão ter associados mecanismos de incentivo ou de estímulos que facilitem a sua concretização. Naturalmente, tudo isso implica investimento e disponibilidade de financiamento significativo. Se falarmos em termos de grandes objetivos, ao nível da eficácia, estamos a pensar em acessibilidade, estamos a pensar em continuidade, em qualidade, quer da água distribuída, quer das águas rituais, estamos a pensar em segurança, resiliência, a ação climática, na equidade e a solidariedade económica da população, se pensarmos em que componente de eficiência há uma eficiência que podemos obter através de melhor governação e estruturação do setor, mas também ao nível da melhor organização, modernização e digitalização dos operadores, certamente na melhor alocação das verbas que podemos canalizar para o setor e não podemos deixar de pensar na eficiência hídrica e na eficiência energética associada à neutralidade carbónica. Na terceira componente, sustentabilidade, temos a sustentabilidade económica e financeira fundamental para que o setor possa ter futuro, sustentabilidade infraestrutural, também na utilização e recuperação de recursos, portanto, a sustentabilidade na gestão dos nossos recursos, o capital humano e também as questões de informação, conhecimento e inovação. E, finalmente, se falarmos de valorização, podemos pensar em valorização empresarial, portanto, económica, podemos pensar em circularidades ao nível do ambiente, ao nível do território, podemos pensar na valorização societal destes serviços, associada a isso, questões de transparência e ética e, finalmente, a sinergia entre este objetivo e estes serviços, concretamente, com outras prioridades da sociedade. Eu acredito que, de todos estes tipos de objetivos, há alguns mais importantes, que aqui aparecem identificados. todos eles têm a sua importância, mas alguns devem perceber a maior prioridade e, como se vê aqui, eles estão muito centrados nas questões de eficiência, porque a eficácia já nós atingimos, razoavelmente, já temos estes serviços superados à grande maioria da população, mas na eficiência temos muito que evoluir. E, também, na sustentabilidade, temos ainda muitas fragilidades. Se pensarmos quais são os três mais importantes, eu diria que a sustentabilidade económico-financeira, a governança e estruturação do setor e a sustentabilidade infraestrutural são, talvez, os mais preocupantes. Para os alcançar, temos que assumir medidas e, no plano que foi desenvolvido, identificam 70 medidas, diversos tipos, tipos infraestruturais, operacionais, económicos, organizacionais, de capacitação e sociais, além de outro conjunto de medidas que vamos chamar mais ambientais e que deviam ser implementadas no âmbito, por exemplo, do Plano Nacional de Água e dos Planos de Bacia Geográfica. Essas medidas, como referi há pouco, mais facilmente se concretizarão se conseguimos identificar quais são os incentivos a criar econômicos, financeiros e fiscais e também legais, regulamentares e institucionais. E podemos ainda pensar no tipo de estímulos, mesmo sem cariz obrigatório, mas que ajudam ao desenvolvimento ao nível técnico e de capacitação, ao nível reputacional e de comunicação dos melhores operadores e do melhor desempenho, ao nível da inovação e do mercado. Estes planos, concretamente, o plano deste setor é essencial que exista, naturalmente, mas que depois tenha um bom mecanismo de governança, que seja acompanhado com uma monitorização da sua implementação, tenha uma gestão de risco associada, que seja revisto periodicamente, que envolva os agentes do setor, essa monitorização que referi deve-se centrar, obviamente, nos objetivos verificantes, se elas estão a ser alcançadas ou não, mas também nas medidas, se elas estão a ser criadas ou não, nos incentivos, também se estão a ser criados e, naturalmente, no investimento, se estamos ou não a afetar as verbas necessárias ao plano. Em conclusão, após duas décadas ou três décadas de progresso, percebemos que subsistem ainda problemas estruturais graves nesse setor. E ou voltamos a centrar a nossa atenção nesses problemas, e nomeadamente o próprio nível político, ou iremos ter algum retrocesso. E isso, certamente, será negativo para o ambiente, para a saúde pública, para a sociedade em geral, que é para esta geração, quer para a próxima geração. A importância de um plano estratégico, ele é absolutamente indispensável, porque significou traduzir o que é que queremos para o futuro para este setor. O plano que foi elaborado é um plano exigente, é ambicioso, sem dúvida, centra-se num conjunto de prioridades, mas não esquece outros aspectos, talvez menos relevantes, mas que não podem deixar de ser atendidos. Sendo um plano, o fundamental dele agora é ser aprovado e implementado, cabe ao governo criar condições para a sua implantação, implementação. E, finalmente, é um plano que apela a contribuir de todos, do governo, dos órgãos políticos, de outros órgãos políticos, da administração pública, dos operadores, do mercado, das associações, toda a sociedade em geral. E isso pode beneficiar muito se for se definir um pacto para a água e se estes atores do setor aderirem a esse pacto, portanto, tiverem esse objetivo comum, revendo-se numa estratégia nacional e aplicando-a a estratégias locais. E, no essencial, esta mensagem, com esta mensagem determina a intervenção. Ou seja, temos que ter um plano, mas mais do que ter um plano, temos que o saber implementar e, para o implementar, nós temos que conseguir uma convergência e um contributo de todos os atores naquilo que sigo aqui com o Pacto para a Água. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado.